Câmera custo benefício que grava em 4K 30fps Salve galera do canal, bem vindo a mais um vídeo Para você que está começando seu canal agora, que está em dúvida qual câmera comprar No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa câmera aqui, a X-Trax Para você gravar seus passeios de moto, seus vlogs, passeios de bicicleta, de carro Essa câmera aqui está super barata no mercado livre Câmerazinha excelente para você fazer seus vídeos E ela vem com essa gaiola aqui para você prender no capacete E ela vem também com essa caixa aqui para você entrar na água Dá para você fazer vídeo debaixo d'água com ela aqui também Vamos dar uma ligada nela aqui Mostrar algumas funções aqui Botãozinho de liga e desliga aqui Aqui o botão de você dar o play para ela começar a gravar E aqui o botãozinho do Wi-Fi Vou mostrar algumas funções dela ali Configuração Resolução 4K 30fps E sem mais enrolação Fiz alguns vídeos aí com ela Vou mostrar para vocês agora E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.